Eu lhe esperava acordada Chegar Com jeito de namorada Pra dar Um beijo doce e inocente Meu bem E o teu corpo atente Também Jurava de me matar De prazer Ah, se eu fosse você, é Você Jurava de me matar De prazer Ah, se eu fosse você E aí? Juro eu seria a mais bela E na primavera a mais linda flor Juro eu seria a musa O tema, o poema, a rima do amor Te dava amor verdadeiro No céu, no chuveiro Na cama e no chão Ah, se eu pudesse eu deixava Seu nome gravado no meu coração Se eu fosse mulher Eu queria ser você Se eu fosse você Não vou te enganar Cuidava de mim Te amo demais Mas eu não vivo em paz Como eu sempre quis Só me falta um pouquinho de amor Pra eu viver mais feliz Se eu fosse mulher Se eu fosse mulher Eu queria ser você Se eu fosse você Não vou te enganar Cuidava de mim Te amo demais Mas eu não vivo em paz Como eu sempre quis Só me falta um pouquinho de amor Pra eu viver mais feliz Jurava de me matar De prazer Ah, se eu fosse você Vai, Conheca! Juro eu seria a musa E na primavera a mais linda flor Juro eu seria a musa O tema, o poema, a rima do amor Tava amor verdadeiro De pé no chuveiro Na cama e no chão Ai, se eu fosse mulher Ai, se eu pudesse trazer Seu nome gravado no meu coração Se eu fosse mulher Eu queria ser você Você Se eu fosse você Não vou te enganar Cuidava, cuidava, cuidava de mim Só de mim Te amo demais Mas eu não vivo em paz Te amo demais Mas eu não vivo em paz Como eu sempre quis Só me falta um pouquinho de amor Pra eu viver mais feliz Se eu fosse mulher Se eu fosse mulher Se eu fosse mulher Eu queria ser você Se eu fosse você Não vou te enganar Cuidava, cuidava de mim, de mim Só de mim Te amo demais Mas eu não vivo em paz Como eu sempre quis Só me falta um pouquinho de amor Pra eu viver mais feliz Eu te esperava acordada Eu gosto muito desse samba Você, Arlindo e Arsi, né? Humadas Amada Algo 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 Obrigado.